Salve, salve rapaziadinha! Mais um vídeo aqui no canal e vocês sabem que quando eu venho aqui pra fazer vídeo é só novidade, é só dicas top, beleza? Rapaziada, já tem um evento aí, né mano, que já lançou aí do chamar de volta de amigo. E mano, como vocês podem ver, sempre eu trago ferramentas que ajudam vocês a coletar os itens, beleza? Eu queria trazer logo quando tivesse tudo aqui, mas infelizmente não posso porque senão vai demorar muito o vídeo e vocês também não vão conseguir pegar. Na verdade, a primeira aqui, o primeiro chamar de volta que interessa mais, né, porque você ganha essa linda prancha aí, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, duas pessoas já me chamaram de volta, como vocês podem ver aqui embaixo, rapaziada. Tá vendo aqui, tem dois, chame dois, falta mais um pra completar, aqui o terceiro pra me pegar. Então eu vou clicar aqui em coletar, beleza? E depois eu mostro aí direitinho pra vocês o que tem na caixa, beleza tropinha? Mas o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como que faz pra vocês completar esse evento sem vocês precisarem ficar chamando ou pedindo a pessoas, né, que não loga faz tempo, mano. Vocês sabem sempre que eu trago esse tipo de conteúdo aqui e vou trazer uma nova ferramenta pra vocês aí, beleza? Vocês vão ter que estar aí no Google de vocês e vocês vão pesquisar aqui no Google Free Fire News. Vou estar deixando o link na descrição, quem preferir pelo link é só clicar no link que já vai direcionar você pro site, beleza? Chegando aqui no Free Fire News, eu já abri no site. Vocês vão procurar aqui pela aba chamar de volta, beleza família? Que é essa aba aqui, ó, chame seus amigos de volta, você vai clicar nela. Se aparecesse alguma coisa de anúncio assim, vocês cliquem aqui no X e fecha, beleza família? É muito simples e fácil. Aí vocês esperam que a página carregar pra vocês rolar pra baixo, tá família? Senão a página fica bugada, ó. Pronto, deixa eu só diminuir aqui a tela, vou colocar 50% aqui pra ela ficar menor, pra ficar melhor pra mim mostrar pra vocês, beleza? Aqui eu vou roletando aqui pra baixo, tá vendo? Já tem aqui o bagulho direitinho. E aqui embaixo, rapaziada, vai ter esse nome aqui, compartilhe e cole seu ID, beleza? Isso aqui, quando vocês cliquem em compartilhar, vai direcionar você pro WhatsApp, vocês podem fechar a página, beleza? Vou clicar aqui no nome compartilhar, ó, tá vendo aqui? Se eu quiser cancelar, eu posso cancelar. Vou clicar aqui no meu celular é iPhone, o de vocês é Android, provavelmente possa ser que abra o WhatsApp. Quando abrir o WhatsApp, vocês cliquem aí e fecham o WhatsApp de vocês e voltam pra página de novo, que já vai tá aqui pra você colar o seu ID, beleza? Vocês vão aqui colar o ID de vocês, o meu é 185295059, beleza? Vocês cliquem em OK e cliquem em pedir ajuda. Vocês podem pedir ajuda quantas vezes vocês quiserem, quantas mais vezes você pedir ajuda aqui nesse site, é mais fácil das pessoas ajudar você e você pegar todas as premiações, beleza? Pra você fazer aqui de novo, novamente, é só você recarregar a página, entendeu, famílias? Recarregando a página, volta tudo como antes, é só você clicar em compartilhar e colocar seu ID novamente, que você vai ter mais chance aí de tá ganhando os itens, beleza, família? Mas como eu disse pra vocês, o que importa mesmo é o primeiro chamar de volta que você já ganha aí, né, mano? Essa prancha aqui, beleza? Vou abrir aqui rapidinho a caixa pra vocês aqui, pra vocês verem o que que tem. Deixou aqui no meu cofre, vou aqui em pacotes, né? Não, aí caixa aqui. E bom, rapaziada, vocês podem ganhar até quase 20 mil diamantes aí, beleza? Vou clicar aqui em abrir, ganhei só o token que é de evento, beleza? E, mano, se você ainda não aprendeu como deixar o seu perfil aqui com o nome Free Fire Influence, mano, é muito simples. Tem um vídeo no canal, também vou estar deixando o link na descrição, o vídeo é novo. Mano, dá uma passadinha lá que você vai aprender como que faz isso aqui embaixo aqui da minha tela, como que coloca aí Free Fire Influence desse jeito, beleza, mano? Então, rapaziada, o vídeo foi esse, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.